Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000 No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8 mil tutoriais e artigos sobre informática e tem também a nossa loja com livros, ebooks, videoaulas e cursos online na área de informática tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nesta playlist aqui É só acessar este endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos Aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA Eu recomendo dar uma olhada neste endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos Dá uma olhada neste endereço e no final deste vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de macros e programação VBA no Excel Na lição anterior nós aprendemos a implementar uma função personalizada chamada ValidaCPF a qual implementa exatamente aquele algoritmo de cálculo do DV do CPF ela recebe como parâmetro um número de CPF ou o endereço da célula onde tem o número de CPF e o número de CPF tem que estar naquele formato com os dois pontos com o ponto, ponto e também com o traço e aí ele retorna inválido ou válido dependendo da função ser válida ou inválida até já mostrei na lição anterior um exemplo de utilização dessa função vou mostrar mais dois exemplos agora rapidamente para vocês verem que uma vez criada a função ela é como se fosse uma função que faz parte do Excel você pode utilizar ela assim como você utiliza qualquer outra função dentro da planilha onde ela foi criada criamos ela dentro do módulo então ela está disponível em todas as planilhas daquela pasta de trabalho onde ela foi criada vamos lá para o Excel então ver mais algumas maneiras de usar a função valida CPF muito bem, estamos aqui no Excel na lição anterior nós já vimos uma maneira de utilizar que é diretamente a função igual o nome da função e o endereço onde está o CPF ela retorna válido ou inválido dependendo de ser um CPF válido ou não vamos usar ela em conjunto com a função C aqui eu vou usar a função valida CPF para testar se o CPF é válido se for válido eu vou preencher essa coluna emitir nota fiscal eletrônica com a palavra sim se for inválido eu vou preencher com a palavra não então como é que eu faria isso? o uso da função C é lá do Excel básico C e aí eu faço um teste o teste é que eu vou fazer usando a função valida CPF C valida CPF abre parênteses passo como parâmetro o endereço onde está o CPF igual a válido então o primeiro da função C o primeiro parâmetro é o teste se for válido se é verdadeiro o teste retorna o que? sim ponto e vírgula caso contrário ou seja, se o teste for falso ou seja, se não é igual a válido é porque é inválido então retorna não porque não pode emitir a nota fiscal se o CPF não é válido então estou usando a função valida CPF para fazer um teste dentro da função C esse teste todo é o primeiro parâmetro da função C se for verdadeiro, ou seja, se o CPF é válido retorna sim caso contrário retorna não fecha o parênteses e entra como o primeiro CPF é válido retornou sim agora vou estender essa fórmula para os demais aqui só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo não deixe de deixar o teu like isso me ajuda muito aqui no nosso canal do YouTube aí eu me animo e publico mais vídeos para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados inscreva-se no canal tem um botão inscrever-se e se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas por gentileza é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo valeu? vamos continuar com a nossa aula e aí ele vai fazendo certinho se é inválido retorna não se é válido retorna sim inválido não e assim por diante viram? uma segunda maneira de usar a função valida CPF teria N maneiras eu posso usar a função de qualquer maneira assim como eu uso qualquer outra função do Excel ligar cliente o que é isso aqui? eu quero fazer novamente um teste usando o valida CPF se o CPF for inválido é para ligar para o cliente para pegar com ele o que houve de errado e pegar o CPF correto então eu vou usar a função valida CPF para testar se o CPF for inválido retorna sim caso contrário retorna não então vamos lá igual C abre parênteses agora o teste valida CPF abre parênteses o que eu passo como parâmetro? o endereço aqui onde está o CPF se for igual a inválido se o teste for verdadeiro eu retorno sim caso contrário retorno não ou seja se é um CPF inválido sim ligar para o cliente para ver pegar o CPF correto com ele então eu estou aí usando a função valida CPF como um teste para fazer um teste como o primeiro parâmetro da função C se o teste for verdadeiro ou seja o CPF for inválido retorna sim que é para ligar para o cliente caso contrário ou seja se o teste for falso retorna não não é para ligar para o cliente se eu der um enter vai retornar não por quê? porque é um CPF válido então não precisa ligar para o cliente e pode emitir a nota e estendo aqui para os outros só vai ter não onde o CPF só vai ter sim aliás onde o CPF é inválido ou seja tem que ligar para o cliente ó ok? então apenas para mostrar para vocês mais duas maneiras de como utilizarmos uma função depois que nós criamos a função dentro da nossa planilha ok? existe então criei a função ela está disponível para ser utilizada em qualquer das planilhas dessa pasta de trabalho onde a função foi criada valeu pessoal? uma lição rapidinha então só para demonstrar para vocês mais alguns usos da nossa função valida CPF agradeço por terem me acompanhado até aqui espero que essa lição tenha trazido informações úteis para vocês e até a nossa próxima lição valeu! que bom que você assistiu o vídeo até o final espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel reforço o convite para você sempre acessar o site julibatiste.com.br todo dia eu publico novos artigos novos tutoriais além de ter a nossa loja virtual onde tem muito conteúdo excelentes cursos online ebooks videoaulas e livros sobre Excel VBA e vários outros assuntos de informática conforme prometido no final do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a nossa universidade do VBA no Excel para contextualizar imagina a seguinte situação quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel mesmo dominando fórmulas funções mesmo sendo um usuário avançado do Excel chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante isso não é só com você isso é uma situação muito comum porque faz parte da curva de aprendizado do Excel você aprende o básico você vai evoluindo para o avançado você se torna um usuário avançado em fórmulas funções mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas e aí o que que faz aí você tem que dar o próximo passo nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel por isso que eu criei a nossa universidade do VBA no Excel para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel então para você não passar mais raiva para você dominar o VBA e não é difícil aprender VBA isso é uma promessa que eu faço para você conheça a nossa universidade do VBA todas as informações nesse endereço aqui sobre a universidade do VBA lá tem a descrição completa qual o conteúdo que já tem lá dentro no momento que eu gravo esse vídeo já tem mais de 400 vídeo-aulas lá dentro toda semana eu coloco vídeos novos gravo e coloco novos vídeos lá e lá você vai ver a descrição completa a lista dos módulos e dos vídeos que já tem como fazer a inscrição quais as opções de pagamento parcelamento está tudo informado nesse endereço aqui tá bom lá tem também meus contatos meu WhatsApp meu e-mail qualquer dúvida é só entrar em contato então se você quiser dar um passo adiante acesse esse endereço lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável dá uma olhada lá não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo legal mais uma vez obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube um excelente estudo a todos